O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Câmara de Vereadores de Tapes promove no próximo dia 13 de dezembro, terça-feira, uma sessão solene em homenagem ao cinquentenário do movimento tradicionalista gaúcho. O evento deve começar às 19h, no plenário Armando Gross, irá homenagear o presidente do MTG, Nairo Calegaro, e o tapense Márcio Lima Santos, representante da 16ª região tradicionalista. O evento é aberto ao público e você pode participar.